O passeio por cada página desse livro leva o leitor a conhecer a história, memória, devoção e compromisso social da obra bibliográfica O Canto do Buriti, escrita pelo autor Carlos Alberto Amorim Andrade. O livro conta a história do povoamento da cidade de Canto do Buriti, que começa desde a presença indígena até a ocupação portuguesa. Traz também um retrato das transformações sociopolíticas, religiosa e econômica do lugar. Um trabalho que começou a ser planejado há mais de oito anos e que agora se transformou em uma importante obra literária. O livro Canto do Buriti, História, Memória, Devoção e Compromisso Social nasce e surge do desejo de trazer luz à história da cidade, à memória, a todo o processo de transformação sociopolítica, religiosa, econômica e cultural do município de Canto do Buriti e de todo o centro-sul do Piauí. Então, narra, discorre o livro, desde a ocupação portuguesa, da presença indígena, dos índios pimenteiras, dos acorahás, dos guégués, naquela porção de terra e até os dias atuais, transformação política e a história como ela se desenvolve. Familiares e amigos do escritor estiveram no lançamento do livro, como o Marco Aurélio, que já foi aluno e agora prestigiador de sua obra. O professor Carlos Amorim foi meu professor da disciplina de comunicação e política do curso de jornalismo. Ele é um professor que tem uma abordagem muito interessante sobre a temática social, econômica e política, não só no país, como em nível mundial. Trouxe aspectos muito interessantes. A data do lançamento do livro coincide com as comemorações do bicentenário da independência do Brasil e também o aniversário de 75 anos da criação da paróquia Santana de Canto do Buriti. Além de tudo, todos os recursos arrecadados com a venda dos livros serão destinados às ações pastorais e reforma do centro religioso da cidade. Um presente para o Piauí, para a sociedade piauiense e também para a minha cidade, que está celebrando os 75 anos de instalação da paróquia Santana. Então, tudo arrecadado, nós vamos destinar para as obras sociais e para reformar o centro de pastoral em Canto do Buriti, lá da paróquia. Pessoas ligadas ao Carlos Alberto desde criança lembram o quanto ele era curioso e dedicado aos estudos. E participar do lançamento de seu livro é a prova de que só quem tem a ganhar é o Piauí, que conquista mais um novo escritor. Sempre achei o caso aberto, desde criança um menino sabido, esperto, inteligente, ele é preocupado com as coisas e tudo, e ele dominava muitos assuntos, sabe? E eu sempre dizia, esse menino vai longe. Olha, primeiro vem o carinho, o afeto muito grande que eu tenho pelo Carlos e pelo menino que eu vi crescer e que hoje se torna um homem sério, comprometido. E aqui está a prova maior do amor que ele tem pela terra dele quando ele lança esse livro. E o que eu vejo no Carlos é que ele não vai ficar só com este livro. Ele promete muita coisa boa para a literatura piauiense que nós estamos precisando.